Vamos ver o vídeo do GameZeduo, Nemesis Furioso, Resident Evil 3 em... Precisava ver a continuação do 2 também, né? E aí, Alãzinho? Nossa, live action. Oxe, meia real, que isso? Ixi, galera, ó. Começou a dentadura. É o vírus, mano. Aí, galera, vai começar, hein? Olha lá, malunco, os caras criando o bicho. Pronto. Olha, botando bomba. Começou. Oxe, primeira pessoa, que isso? Quero terceira. Olha só, quem é essa loira aí? Ai, galera, que gatinho. Deve ter uns easter eggs aqui, mano. Não é a boininha dela? É, ué. Cê é louco, a chuva tá comendo. É essa peça que você queria? E agora, moleque? Não, tirada é incrível, tirada é incrível. Eu quero ousar dizer que isso aqui não foi uma puta ideia. Mentiu, cara. Tem um alien ali. Eita, eita, vem uma sombra ali, hein? Olô, quem, Jill? Vamos lavar a louça, não? Tem que lavar a louça, pô. Vamos pro banheiro, escovar o dente. Olha, mano. Espetáculo, a Jill. Gastando água, hein? Que isso? Ai, credo. Bom, galera, eu vou nessa aí. Olha só, a Jill tá investigando os ruins da Umbrella. Olha aí. Ai, ele só tem aqueles dois vídeos do Resident Evil 2? Ai. É que, como vocês falaram que tinha mais jogo, tipo, mais coisa no jogo, eu achei que ele tinha mais vídeo. Eu não sabia que era só dois. Mano, sim, o gamecador sabe muito bem colocar os memes no vídeo. Olha aí. Porra, Jill, pera aí, pô. Cadê o Dono, não? Só tem dolly, uma coxinha de frango, um leite. Leite! Era tudo sonho. Deixa eu checar, meu. Olhadinha sexy. Mas já é assim. Faz tempo. Mano, já tá aqui me cheirando. Bora, 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 bora. Ô, louco, galera, o bicho tá aqui já. Star, stars. Caralho. Oi, oi, jogou um negócio nela. A janela. Eita, bichão. Brabo, mano. Vai, vai, vai. Maluco, já tá aqui. Oi. É o whoops. Isso aí, ó. Vai passar nela o negócio aí. Ô, louco, maluco. Mal convenção, tá sofrendo já. Coitada. Não só isso. Olha que foda, mano. É o começo do ruim. O começo do apocalipse aí. Olha aquele pôster ali. Parece Top Gun. Eu acho que me engana. Parece não. Oi, galera. Tá começando o caos aqui, véi. Rode! O bicho vem. Bora, fui. Meu braço, velho. Aê. Bora se armar e furar. Que isso? Joê. Aê, galera. Primeiro zumbi. Não, não. Olha lá. Dó. Comandante Hamilton. É esse comandante Hamilton. É ele. Acertou. Vai, vai. Vai, mano. Vai, vai. Não pega essa caniça. Se fosse o Fuscão, pegava. Bora. Bora. Apropela ele. Achei, acho que foi uma boa ideia, não. Eita, meu cara segurou o carro. Caraca. Dá uma carrada no Nemez, mano. Ainda tem resistência a pouco. Aê, Carlão. Chama o bombeiro lá. Bora, Carlão. Quero munição, tem aí, mano? Acabou a bala aqui. E aqui começa a demo. E aí, meu filho, você é de novo? Lembra de mim? Não. Na cara. Na cara. Na cara. Caiu. Você vai, esses bichos não morrem por nada, né, véi? Aê, galera. Bike detalhada lá, cabe de aço. Aê, tá aqui. Olha lá, ó. O Gordão no Parkour, já vimos, já vimos. Vai! Vambora! Ó, galera, se liga, se liga, ó. Se liga, ó. Opa, opa. Opa, opa. Não! Ah, para, pegou ela por trás, mano. Que isso? Queria dar um diva, ele não deu ali, mano. E esse Gordão aí? Levanta não, hein, mano? Nossa, cara do Gordão. Play 2. Ó, Capcom, o que é isso? E aqui vai ter um monte, hein, galera? Olha aí, olha aí. Tem um casal doido ali. Mano, já sei. Pera aí, pera aí. Isso, vem, vem, vem. É agora, galera. Batilhão! Essa peça que eu queria, é... Matei uns quatro aí. Já matou um monte. Ui, ui, ui. Errou com a jaca, véi. Aí sim, hein. A erva para nós. Olha. Eu vou usar aqui já. Pera aí, pera aí. Você morreu, né, filha? Tem para ficar tranquilo. Caracuda feia, ó. Escovem os leitos. Maconhado e drogado. Como é que é? Eita, Luciana Hermos. Obrigado, Leo. E aqui a gente vai virar... Sabe de furajar! ...sonnelie. O Gordão Pilantra. De quem é isso, Edu? Levanta não, opa! É miolo rolando, miolo caindo. Olha isso aqui, virou uma papinha. Aí, maluco, vai. Ah, segura o ruim. Uh! Olha os caras vacilando já, era. O que é que tem aqui? Aí, 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 eita! Sai daí, Edu! Sai daí, Edu! Sai daí, Edu! Sai daí, Edu! Sai daí! Aí, Edu, pega na mangueira, aê! E quer ver só o bichão aparecer? Não, não veio não, né? Não! Aê! Essa peça que eu quero, mano. Ó, Gordão! E aí, Gordão, toma na orelha. Vai! Vai! Não tem pena do zumbi ver, mano. Fura, puxa, puxa! Até na bundinha dele, coitado. Não, fura, Edu, fura, Edu! Nossa, mano! Ó, Gordão blindado, véi! Também essa banhona aí, a faca não fura a banhona. Quer ver só? Olha só! Vem cá, 12. Bora fazer um estrago, vem. Pera! Fecha a boca, mano! Nossa! Ó, meu aluno! Cadê teus braços? Olha o Toby! Olha o Toquinho! Bora, Dio! Passa, 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 passa! Opa, Dio! Grado! Olha o bundão! Peraí, peraí, peraí! Quero nem saber! Pokébola! Vai! Vai, galera, quer nem saber! Toma! Vai! Oi, tinha três aqui, véi! Pera, calma, calma, calma! Não, eu não! Peraí, peraí, peraí! Ó! Opa! Errei o tiro, mas que veio! Agora come! Ó, pá, meu! Churrasqueiro, zumbi remoto aí, ó! Rasqueiro! Ó, os cachorros, tem cachorro também! Igual no... No dois, né? Marialu, descanse, pai! Se essa cerca quebrar... Ô, cerca, não quebra não, hein! Nossa, nossa, nossa! Aí, tio! Oco na loira! É aqui, galera! Eu tenho que ligar uma energia aí, eu acho... Eita, mano! Sai descabelada! Olha outra doidona, mano! Parece que compensa mais atirar na bunda dos bichos do que na cabeça, tá ligado? Nossa! Sai daí, sai daí, sai daí! Que ruim, o quê, mano? Segura o grosso! Vem! Caralho! Dois em um! Dois em um com uma bala de doze! Porra! Ó, 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 ó! Ele vai levantar, tem certeza! Cara, é dor! Ó, os miolões! Eu vi a bicha, eu vi a bicha! Tá ali, ó! Ih, acabou aí! Que isso? Beijo na boca! Vixe, galera! Tô passando mal aqui! Que isso? É o famoso... Oh, meu Deus! Ai, que que é isso? Ó, louco! Nossa, nossa, pelo, dona, bicha! Não me pô, mano! Ó, louco! Ó, louco, não pode nem vomitar em paz! Não vai dar, não! Pera, 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 pera! Ah, lá, 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 lá! Morre! Esse 3 é o que tem a... O Las Plagas? Era esse? Que, tipo, fica o bicho? Que ele não é vírus, ele é... Ah, é que o bicho fica dentro da pessoa? Por isso que ele colocou dentro? Então... Las Plagas é o 4. Ah, tá, porque eu vi o bicho botando, né... O bagulho ali dentro, pra ser, a gente botou o bicho lá e tal... Então, deixa quieto! Pega a energia aí! Opa, opa, opa! Onde ele subiu aí? Inclusive, né? Aí, galera, aí, galera! Eu preciso ver um resuminho, né, das histórias dos Resident Evil pra entender melhor. Eu tô pensando em ver o do PeeWee. Eu já acho que eu já comentei aqui na live, mas eu tô pensando em ver. Eu sei que o pessoal lá do Canal 2 gosta bastante do PeeWee, antes do da Marvel. E aí, e aí, e aí, e aí, nossa, deu cria! Ora, é uma tarada! Aê, dá na pata dela! Corre, 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 corre! E você não joga? Então, me deram, né, o Alainzinho me deu o jogo 2. Só que eu não sou muito boa jogando, sabe? Tipo, eu nunca tive muito jeito pra jogar. Então, eu prefiro saber da história, tá ligado? De como é que é, como é que funciona, do que propriamente jogar. É que eu sou muito ruim, tanto que eu nem trago o gameplay aqui, entendeu? E aí, sei lá, eu começo a não saber fazer direito as coisas, eu fico triste. E aí, eu fico, pô, o pessoal tá vendo como eu sou horrível? Como eu sou ruim jogando, eu não quero passar muita vergonha, sabe? É, vamos ver, vamos ver. Mas o 2, já que eu já ganhei, né, do Alainzinho, eu vou jogar, entendeu? Mas prometer que eu vou jogar todos, aí eu não vou prometer, tá ligado? Prefiro saber da história, sem jogar. O que importa é o conteúdo, é o entretenimento, né? Vocês verem eu passando raiva aí de não saber fazer os bagulhos. E, ah, sei lá, né, eu não tenho muito costume de jogar, nem nada. Eu não tenho muita coordenação motora. Eu também teria que jogar no teclado, eu não sei como é que o pessoal geralmente joga, mas, né, jogo assim, acho que é bom de jogar em controle e tal. Eu não tenho muito dedo pra isso, tá? Aê, dá na pata dela. Corre, 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 corre. Acho que eu vou trazer no Piu-I. Vai, 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 vai. Aê, 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 aê. Sai daí, Gil. Aê, aê, aê. Mas é uma zareia bizarra, né? A animação me salvou, galera, a animação. Tem uns ouvidos na bandinha delas. Aí sim. Olha só. Aê, 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 aê. E outra coisa, eu sou muito perdida nos jogos, sabe? Olha lá, olha lá, olha lá, não! Sai de novo! Olha a tarada mesmo de língua. Sai de mim! Mano! Que susto, moleque! Vem! E olha a maluquice. Bora, 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 bora! Ui, moleque, tá correndo, moleque. Uou, o cara deu um puta tirada nesse bicho. Não, nossa, não! Meu Deus do céu! Cê é louco! Errou! Tão lascando a menina aqui. Olha a outra reganhada aqui na escada. Corre, corre, tio, corre, tio! Vai bater num zumbi. Corre, tio, corre, tio! Rolou o seu bicho daqui! Bora, bora, bora! Eita, moleque! Sai daí, tio, sai daí, tio! Porra! Corre, corre! Ó, me dá porra, dona, moleque! Vai morrer. Meu Deus do céu! Vem! Segura aí! Uma fresquinha pra você, otário! Doeu, 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 doeu! E ela tá pra... Corre, 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 corre! Que bonitinha a lojinha! Ai, caramba! Pera aí, pera aí, cara. Vamos conversar, calma. Bora! Quebra, quebra! Quebra isso aí! Quebra isso aí! Ah, moleque! Não, não! Não, não! Nossa, ganha na bunda dela! Oh, galera, galera, vem aqui, vem aqui! Pô, tem que... Seria bom se ele desse o suco ali. Nossa, nossa, mora! Pra ajudar ela. Caralho! Nossa, galera, tá vindo a muralha com perna. Tá vindo, tá vindo. Vem! Vem, bota a cara! Que isso! Tô tendo um bafão na minha cara, sai daí! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem! Vai, otário! É um fracassando! Vixe, galera, tô no esgotão. Esgoto, mano. Esgoto em Rock'n City não é bom não, hein? Não quero nem ver isso aqui. Esgotão, moleque. Só aguarde. Nossa, deve estar cheio de bicho, né? Agora tá cagado que alguém aí. Olha só aí! Que isso! Na nossa frente! Mano! Dinossauro Chernobyl, ó! Vai por ele! Vem! Nossa senhora! Carrega, Gil! Carrega, Gil! Vai, cara! Vai! Esquiva, esquiva, esquiva! Não! Ui, ui! Ai, corre! A vingança nunca é plena. Mata a alma e... Oba! Abra a boca, abra a boca! Tá bom. Aê, galera! Tem que tirar na lingona dele. Bora! Vai pra vala, fi! Morreu. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas tem um caminho lá atrás que eu não vi, hein, galera. Ah, eu vou lá ver, vou lá ver. Eu não vim aqui. Nossa, tem outro bicho! Vem, mostra o lingon, mostra! Mostra o lingon pra nós! Nossa senhora! Já é lisona pra nós. Abra a boca, abra a boca, abra a boca! Aê, galera, a valha saiu de esgoto. Finalmente. Pegando fogo. Aí, ó. Não! Fecha, Dil! Fecha, Dil! Estragem o meu ovo, mano. Vai logo. Pera aí, pera aí! Agora eu tô jibri! Vai, Dil! Vai, Dil! Vambora, vambora! Mano, o bichão ali gosta de umas queiras elétricas aqui. Vai, vai, vai! Vai, Dil! Passa, passa, passa! A galera tá vindo com tudo que nós achamos aí, mano. Ah! Ah! Olha o gengivão, o gengivona! Corre, Dil! Corre, Dil! Corre, Dil! Ixi, mano. Tá me tirando a batalha, hein? Olha isso! Você não é importante esse bicho, hein? Sai aqui! Vem! Talvez eu possa ter um ataque de combustível. Vai, Altário! Meu Deus do céu! Não! Sai daí, sai daí, sai daí! Vai! Olha isso! É desviado! Vamos trocar a bala aqui, colocar a bala de bomba. Agora eu vou cavar ali na bomba agora. Vai, Altário! Carrega, Dil! Vem com a cabeça ferrada. Olha isso, mano! Não! Vem, Shotka! Talvez eu possa ter um ataque de combustível. Ah, verdade! É só atirar no negócio nas costas dele. Isso! Vai! Deixa o oco nele! Acabou a bala! Param, bem na hora do oco! Estásio, caramba! Segura a bala! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, galera, tá muito bravo agora, ó! Vem, taca fogo! Ele tá catando esse monstro aí! Sai daí! É, Dil, caramba! Bora! 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 Não! Não mereço isso. Segura! Mata o papai! Tô no Otário! Yeah! Bom, galera, vamos nessa aí! Eu trouxe aqui o Resident Evil 3 Remake, mano! Isso aí é louco! Briguei com o Nemez agora aqui no prédio aqui! Capotei o bicho! Mas você acha que ele morreu? É ruim, hein? Morreu nada! É, Vanessa aí, galera! Até outro dia falou! Caraca, isso é tudo o começo do jogo, né? Não sei! Mas provavelmente se ele não morreu, ele deve aparecer mais vezes pra encher mais o saco, né? Caramba, esse bicho aqui, ele é chato, né? No outro jogo tinha ele também, não tinha uma coisa parecida com ele? Toda hora ficava aparecendo! Ele aparece até o final! Nossa, que saco! Isso aí já tá quase na metade! Mas ainda assim... Tinha o Mr. X... E eu lembro que ele tinha uma roupinha, né? Tipo um... Uma roupinha! Uma roupinha no terninho, ó, meu, assim! É mais fraco! Mas ainda assim, é pra ficar aparecendo o jogo inteiro! Será que eu ia ter paciência? Tá da hora de ficar lutando contra esse bicho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto